Música Se você está afobado, fica na casa, acabou o sonho Música 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 Se você é fobado, fica na casa, que eu sei Canela, safra, ocupem conosco, a boca quei Me deixa a farinha, tudo cura, não é banho, ei Banho, ei, tá não é banho, ei Minha VIP, que tem quebrói Que tem quebrói Minha VIP, 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 que tem quebrói Godez, Godez, Godez Luz a Godez, Luz a Godez Godez Oh, a nós tudo é pilão, não sarei bom Oh, a nós tudo é pilão, não sarei bom Que vem, 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 vem Oh, 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 oh